15 alunos, pra lá de inusitados, fazem parte e alegria da Escolinha do Riso, programa de humor pioneiro no estado, que vai ser exibido pela TV Meio Norte às segundas, às quartas e sextas-feiras. Agora, sua tarde vai ficar bem mais divertida. Na realidade, o projeto é da House, que é a agência de publicidade aqui do sistema Meio Norte. Quem desenvolveu a arte foi o Jadson. Ele fez uma pesquisa porque a Escolinha tem que ser um ambiente de sala de aula. Mas, como o próprio nome já diz, Escolinha do Riso, a gente buscou dar toques de humor ao longo de todo o cenário. Então, ela é uma sala de aula, que tem todos os elementos de uma sala de aula, como as carteiras, a mesa do professor, o quadro, livros, mapa, mundi, globo. Então, tem todos aqueles elementos que você encontra em uma sala de aula normal, mas com as pitadas de humor. A gente procurou brincar com as cores, para deixar o ambiente mesmo bem alegre. São 14 personagens junto com o Beto, que é o professor. Então, quem olha vê que é uma escola. Nesse ano de 2013 é um desafio, trazendo como velho Vicente esse personagem, que já tem um pouco da trajetória, onde eu trago ele de Brasília. Então, assim, é um personagem que tem um pouco da trajetória em relação, porque já veio do rádio, agora na TV, pela primeira vez, quando se fala em humor, não é fácil fazer humor. Então, eu espero que todos os telespectadores gostem do personagem e vamos nesse novo caminho, nessa nova trajetória. Numa responsabilidade mais ampla, Beto Rego, ou melhor, o professor Beto, assume o comando da sala de aula e fala da concentração como fator importante, para que nada, nadinha, saia errado. Olha, nós procuramos fazer um programa bem solto, bem escada, que a gente faz, na verdade, é uma escada para que as pessoas obtenham sucesso. É algo muito difícil, você, por exemplo, você tem que completar, ou então dar um mote para que aquela piada fique engraçada, ou para que aquela situação fique engraçada no vídeo. Eu costumo até dizer que o humor é tão difícil, que às vezes, se você não o fizer bem feito, você pode ficar naquela coisa, não teve graça, né? Ficar no discrédito, perder a cena, perder a piada, e não fica legal. Então, fazer a escada, que é o que a gente está fazendo aqui, para que eles obtenham sucesso, é algo dignificante, é algo de se doar, algo de você se testar, e de você se colocar numa situação que você tem que fazer aquilo ali funcionar. É um programa que é um novo, que vai fazer sucesso, tanto eu como os outros aí, que é os humoristas, tudo. Então, fico muito feliz e satisfeito de estar participando, mandando a bata para esse pessoal do estado do Piauí, de ter uma escolinha dessas aqui, que vai fazer o maior sucesso. Depois de todo um planejamento e pré-produção, o esforço concentrado da equipe garantiu o sucesso da estreia. A repercussão da Escolinha do Riso superou as expectativas, e claro que alguns ajustes devem ser feitos, mas sempre para melhor. Superou as nossas expectativas, a repercussão, os comentários têm sido ótimos, muitos elogios nas redes sociais, as pessoas também nas ruas, parando, elogiando, sugerindo, criticando, e a gente está aí desenvolvendo um trabalho que é novo, é um desafio para todos nós, a Rede Meio Norte entrando aí nessa área de dramaturgia. E, graças a Deus, a estreia foi ótima. Vou falar, vocês realmente são a graça. Nessa Escolinha do Riso, a gente ganha pouco, mas se diverte. A purê, a gente ganha pouco, mas se diverte. Tchau, você seria você! Tchau, você tá gostada! Obrigado.